E aí E aí e olha os pipa galera eu vou fazer a feira Fih segura aí e 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 aí Agora ela vai. Vou botar o vento bom. Cadê o vento? Agora falou. Agora o vento parou. Será que vai? Será que vai? E a gente está rodando. Vai dar o pitom, olha lá. Dá um som aqui para a galera. Tem três lá. Três não. É a minha feira que eu vou fazer ali. É um monte, velho. Cinco pipa. Vamos ver no que vai dar isso aí, chão. Pipa. Ó. Oi, caralho. Pega. Pega, foda. Porra. Porra, velho. Grava ai, foda. Tá rodando? Tá. Tá rodando, Togê. Cortou, pai? Essa porra tá rodando. Esse cara vai comer minha renda. Puxa, puxa. Caralho, eu peguei. Eu peguei bem na hora, pai. Bem na hora o cara te curta. Olha lá, rapaziada. Olha a pica do Togê lá, ó. Descendo. E os caras tentando aparar. Já era, pai. Filmei lá, pai. Descendo. Outro, né? Tá bom. Aí é uma atrás da outra mandada. O cara ruim não parou ainda. Comeram muita linha, pai, tua? Oi? Pegaram muita linha tua? Não. Galera, vi de novo silenciando. Até não tá a minha câmera aqui, mano. Olha a nave que tá na minha porta, velho. Pega essa nave, velho. E eu achando que o rosa era bonito, hein? Cadê? Caraca, que nave é essa. E esse sonho aí, tá bem? É sonho isso aí ou é um brinquedo? Não, isso é um carrinho. Carrão, né, mano? Dá pra abrir aí pra ver? Ah, vamos ver, cara. Mano, e pela grossura do vidro parece que é blindado, hein, velho. É blindado. É blindado. É o que? Top? Tem uns cinco desses no Brasil só? Não, tem mais, tem mais. Mas na cor azul é diferente. Na cor azul é diferente, mano, olha o teto. Eu queria um carro com teto, mas esse aqui é... Esse abre o teto. Ele é blindado, mas ele abre o teto. Caralho, velho. Mas e aí? Tá perdido na quebrada? Porque eu vi os caras passando... Vim visitar os amigos, né? Os caras tirando de giro e falando... Tiozão, Tiozão. É o nível master ser conhecido na quebrada. É, vim visitar os amigos aqui, né? Vi que já treinou perna hoje. Tirei pesado. Tirei pesado perna hoje, irmão. Eu acho que eu treinei perna na hora que você já estava voltando do rolê. Nossa, olha o cara, pá. Vem cá, me explica o que é isso aí na mão. O que é isso aí? O que? Vixe! Já te vi com muita coisa. Isso aqui é Dona Amélia, né? Dona Amélia, anel do poder. Dona Amélia mora no nosso coração. Mas e aí? Tá perdido na quebrada? Vamos conhecer a Casa Maromba aí? Bora. Vim aqui pra conhecer a Casa Maromba. Tiozão, novo morador na Casa Maromba. Vim aqui pra conhecer a Casa Maromba. Muito falado aí, a Casa Maromba. Todo mundo pede pra mim? Dar uma opinião sobre a Casa Maromba. Pra eu conhecer, pra eu dar uma opinião... Tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Então eu quero conhecer a galera. Conhecer a ideologia também, porque estamos no começo ainda. Na real, é cedo, montei a casa, agora estou evoluindo a casa. Mas essa Casa Maromba já tem um aninho, já, não tem? Não, começamos em janeiro, mais ou menos. A fazer, abril ficou pronto e eu mentei agora. Janeiro? É, vai fazer um ano, ano passado, mano. Abriu, começou. Abriu, é. E aí, vamos conhecer lá? Vamos, quero ir lá ver. Vamos, chega. Você quer ser um atleta, um youtuber, um influenciador digital? O que você quer ser? Qual é a carreira que você quer trilhar? Eu pretendo viver no meu canal. Você quer ser um youtuber? Isso. Mas eu também devia ter experiência de competir. Se eu tiver um... É difícil tudo, mas eu gostaria de ter essa experiência. Você sonha um dia, então, em competir no fisicoturismo? Sim. Você tem noção de categoria? Você gostaria de ser um atleta mensfisique também? Sim, como é a mensfisica aí, a estraiódica. Tiozão, assim como o Toguro é para musculação, mensfisique é para o bodybuilding, né? Capta bodybuilders. Exato. 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 A categoria de entrada do fisicoturismo é a mensfisique. Muitos atletas de fisicoturismo profissional de outras categorias vieram de base da mensfisique. Mas a mensfisique hoje é uma categoria profissional muito valorizada também. Tem grandes atletas que são mensfisique e que continuarão na mensfisique. Como o nosso próprio querido Filipe Franco, né? Uma rede de lojas. O meu sonho é uma mensagem, né? Foi uma rede de lojas de roupas. E seu sonho é ser um empresário da rede de lojas de roupas. E por que você está aqui na Casa Maronga, então? E eu, às vezes, eu tenho vergonha de mostrar a Casa Simples que eu moro e recebo muitas mensagens falando isso. E, inclusive, também muitas pessoas falando que queria ser como eu sou, sabe? Mais espontânea, não ter vergonha. Então, eu quero muito poder motivar muito mais pessoas a serem assim. Porque eu acho que não tem pra ter vergonha, sabe? E eu amo o lugar que... Mil seguidores, eu falei, ah, não custa tentar. Eu sou eu, vou ver se eu consigo falar com ele pra ver se ele pode me ajudar de alguma forma. Aí eu fui, mandei um direto pra ele. Falei, e aí, pai, eu vou gravar um videoclipe que eu queria que você fale simpático, cara. Aí, de imediato, tipo, nada aconteceu. Olha lá, mais um descendo. Seguinte, rapaziada. Olha quem está na Casa Maromba. Só tô vendo os pipa caindo aqui, velho. Aqui vai pro meu canal, tisó. Por que você parou aqui? Pô, olha o carro que o cara parou, pai. Quanto custa esse carro aí? Tô curioso. Já blindado? Já blindado. R$450. Barato até, né? Barato. Barato, sério mesmo. Não, eu pensei que não, R$700 quanto. Não, R$450. Mas não pegou novo, não. R$0. Porque barato até, eu achei barato, galera. É o Porsche, né? É o Porsche. Por causa da cor, não? Não, não, é o modelo, é esse modelo. Porsche Macan, esse preço. Caraca, blindado. Quanto do IPVA já pagou? Eu vou mostrar, eu paguei o IPVA do meu canal, vai ter um vídeo específico disso aí. Pagou o IPVA já? É, paguei. Mas eu não sei quanto foi, porque quem pagou foi a empresa, então eu não sei. Não sabe, né? Mas, e aí? Por que você veio parar aqui na Casa Maromba? Qual foi a tua história aí? Bom, na verdade é o seguinte. Eu recebo muitos directs da galera perguntando. Renatão, e aí? O que você acha da Casa Maromba? Qual é que é da Casa Maromba? Qual a sua opinião da Casa Maromba? Pra eu dar opinião, eu tenho que colar na Casa Maromba. Tem que colar e falar a real. A galera conhece muito ele da musculação, como eu amei a galera, às vezes, não treinam, tá nem aí. Tiozão, Renato Cariani, referência na musculação, referência. Hoje ele é referência em dicas de treino. Tá falando de dieta lá, Tiozão? Falo. Dieta, nutrição, fisiologia, bioquímica, hormônio. Caraca, você é o gnomo da musculação. Então o Tiozão veio conhecer a Casa Maromba aí. O que você achou no primeiro momento aí? Cara, eu achei muito legal, cara. Bem legal mesmo. Bati um papo com a molecada, pra entender qual é que é da molecada, quais são os sonhos da molecada aí, né? Garotada tá aqui na Casa Maromba, tá tendo a oportunidade, mas tem que ver se a oportunidade está tão grande quanto a vontade, né? Isso foi muito importante. É um negócio legal. Consegue repetir, Tiozão, o que você falou no seu canal, alguma coisinha? Sim, claro. Que a galera tem a oportunidade aqui, mas... Na verdade, eu coloquei lá no meu canal, depois vai sair o vídeo lá, eu disse o seguinte, que do que eu vi a Casa Maromba, na verdade, a Casa Maromba é uma casa dos sonhos, na verdade. Nem todo mundo que tá aqui dentro sonha em ser atleta, ou até mesmo ser uma aromba. O sonho da pessoa, às vezes, é ser um youtuber, baseado no youtuber que você é de referência. Então, a pessoa veio pelo Toguro Youtuber, em ser um youtuber famoso. Tem pessoas que vieram pra ser atleta de fisiculturismo, tem outras pessoas que vieram pra ser figura pública, pra virar uma musa fitness. Cada um veio com um sonho. Agora, três fatores são muito importantes pra converter um sonho em realidade. Porque sonho todo mundo tem. Primeiro passo, qual o tamanho da tua vontade em fazer o que tem que ser feito pra transformar esse sonho em realidade? Segundo, qual o nível de respeito que você tem com os seus sonhos, ao ponto de abrir mão de coisas por isso? E terceiro, se você não tiver afim, né, meu? Dá oportunidade pra outro, né? Então sai fora. Sai fora, dá oportunidade pra outro. Eu recebo muito direct de pessoas dizendo que sonham em entrar na Casa Maromba. E eu não tenho nada a ver com a Casa Maromba, hein? Se eu recebo, quanto você não recebe de direct? E o que eu fico mais chateado é que a pessoa não faz suas três coisas que você falou, sai e ainda sai falando mal. Porque não foi erro meu, foi erro dela de eu não ter feito a... Oportunidade é um baixinho careca que passa correndo por você. Depois que ele passa, você não tem cabelo pra puxar. Ou você pega de frente ou ele passa. Agora, pegar a oportunidade de frente não é entrar na Casa Maromba. É se manter na Casa Maromba. É certo, né? Mas pra se manter na Casa Maromba, é o que eu falei pros meninos lá embaixo, pras meninas. Eu falei assim, você está realmente disposto ou disposta a transformar seu sonho em realidade? Eu quero ser Musa Fitness. Legal. Então você está treinando, produzindo conteúdo digital, você está fazendo dieta, você está motivando as pessoas através do seu trabalho digital? Esse é o trabalho de uma Musa Fitness. Ou você treina, meia boca, dorme o dia inteiro, não come direito porque está com preguiça de fazer a sua própria comida? É difícil. É difícil porque vontade e sonhos não sempre andam juntos, né? Eu vejo muitas pessoas cheias de sonhos, cheias de ambição, mas com uma vontade que olha... Ou às vezes a pessoa tem vontade e não tem a oportunidade que está tendo aqui. Exato. E aí é o que gera mágoa às vezes na pessoa que assiste. De repente a galera está assistindo aqui, está vendo fulano, ciclano com pouca vontade, e fala, cara, tudo o que eu queria era estar no lugar daquela pessoa, né? Caraca, a galera mandou a real. Tiozão falou no canal dele, tudo o que estava segurado, e muitas vezes vocês comentam aí que o Toguro não tem capacidade, é que eu não sabe, eu sou a pessoa que... Sei lá, sou do bem. E você falou, acho que o que você tocou, o que todos precisavam ouvir ali, eu acho que a partir de hoje vai ser algo diferente aqui na vida da casa do Maru. Existem pessoas que têm uma fragilidade, Toguro, sabe o que é? A incapacidade de machucar as pessoas. Sou eu, Toguro. E aí essa fragilidade faz com que a pessoa acabe se prejudicando, e prejudicando tudo. Porque o não é muito importante. E dizer não é difícil. É mais fácil dizer sim. É isso que eu... Na minha vida é isso. E às vezes é muito difícil. Caramba, e esse aqui? Não, agora vou ter que tirar aqui. Qual foi? Ó, louco. Opa! Olha aí, pai. Agora tá tendo lá. Ô, louco, pai. Olha isso. Não vou mostrar aqui o negócio, mas olha. Olha lá. Você é louco. Viu lá? Tem limite aqui, pai? Tem não. Mas um dia eu quero chegar ali, ó. Macan. O nome dela é Macan mesmo? Macan. Porsche Macan. Caralho. E aguenta tiro do que ali? O que que não aguenta? Até ponto 40. Até ponto... Até. Mas quem anda com ponto 40 na rua? Só fuzil ali, então, né? Só fuzil. Então você anda tranquilo em qualquer lugar do Brasil aí. Passa de boa? Ah, mas a Tugurã, na verdade, é o seguinte, né? A gente tá sujeito à violência. E eu penso muito na minha família. Sim, sim. Então a segurança tá mais ligada na minha família. Eu trabalhei muito, né? Eu vim bem de baixo, você sabe. Você conhece a minha história. Então eu acho que você também pode fazer isso. Sabe? Um carro não te leva a lugar nenhum. Desculpa. Um carro não te leva a nada. Você não é maior ou melhor do que alguém. É o que eu falo no carro. A gente só tá fazendo uma brincadeira aqui. Até pra motivar a galera. Mas acredita numa coisa. Acredita que trabalhando duro você vai conquistar todos os seus objetivos. Sabe que a minha vida mudou depois dos 120 dias? Mudou. A nossa, né? A nossa, né? A nossa. Mudou muito. E o carnaval, Tiozão? Vai passar onde? Carnaval, provavelmente, eu vou passar em Balneário Camboriú. Cara, vai quebrar tudo lá, cara? Não vou nada. Vai, pô. Balneário é cidade da loucura, velho. Não, não. Caraca, aqui, o cara vai passar em Balneário, velho. Você vai passar em Balneário também que eu sei. Não, eu tô fechado com a República Top Minas, Muzambinho. Vamos estar pesados. 10 camarotes. E eu não posso ir lá sim, Tiozão. Eu preciso melhorar esse shape, velho. E aí, como é que tá o shape? Tá meio ruim, cara. Vou mostrar no seu canal. Olha, então, quero ver. Vou mostrar no seu canal lá como é que tá o shape. Galera, sei que não acompanha mais uma vez aí, mais um Berchan, canal do Cariani. Renato Cariani, só botar. Quer conteúdo, mano? Não é no meu canal que você vai achar. Conteúdo realmente voltado pra musculação, realmente voltado pra dieta. Tiozão, integral. Valeu. Sabe quem mandou mensagem, Tiozão? Quem? Procolada na empresa? Bragança. Felipe. Não, o Felipe acompanha o teu trabalho. Inclusive, ele pediu pra você mandar umas barrinhas. Tá aí? Tá aí. Trouxe pra você uma caixa de barra. Mas eu trouxe, não foi ele não. Foi ele não, né? Tá ruim isso aí. Mas ele realmente me fez esse convite. Porque, mano, ele é baladeiro, velho. Aí eu posto com a menininhazinha lá, vou lá e comento. Ele fala, ó, para de roubar minhas mulheres. Bicho, é do rolê, pô. O nosso presidente agora tá namorando. Tá namorando a loirinha lá? Eu vi ele postando, hein? Eu vi ele postando. Então é isso. Vamos conhecer lá embaixo mais lá, Tiozão? Vamos dar uma olhada na casa. Quem piram pipa não, Tiozão? Qual a chance? Qual a chance? Qual a chance de piram pipa? Rapaz, se eu te falar que quando eu era moleque, eu era aquele que perdia os pipa. Eu também, hoje eu sou grande e perco os pipa. Eu sou o cara que perdi os pipa. Eu tô na mesma, então. Aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Eixo. Voltou os molecada correndo. As motos viram, Tiozão. Olha lá, deixando esse. Então é isso, galera. Vídeozão pesado. Fideliza no like aí. Tem Tiozão na casa maromba, tem like. Gravamos aí uns 5, 6, 7 vídeos aí para a Ibtv, canal do Tiozão. Vamos botar aquela foto para a bugar a internet? Bora, botar aquela foto para a gente. As motos. Vamos ver que o robôzão vem. Olha, galera, olha. Que moto será? Eu acho que é uma Hornet antiga lá. Tipo, olha. Olha lá, chama! Os caras conhecem, pai. Olha lá. Tua área, né, negão? Tua área. Antigamente, quando eu era menor, né? A gente era o tamanho daquele moleque. Passava um cara de Hornet e falava, olha, esse cara é bandido, mano. É, mano. Os caras gostam de Hornet, velho. Na minha época, era a Sete Galo. Sete Galo. Você sabe o que é Sete Galo? Não. Porque galo é dinheiro. Hoje que eu vim aprender. Caraca, eu não sabia também o que chamava Sete Galo. É, mano. Era Sete de dinheiro. Mas a Hornet da época era Sete Galo. Sete Galo. Hoje que o cara que vem e fala, você sabe o que é Sete Galo? Por causa de... Galo é dinheiro, né? Galo. Que galo varia 50 reais na época. Sete Galo. Tá, aprendi uma hoje. Aí, aprendeu, hein? Aprendi uma hoje. Então é isso, galera. Vídeozão pesado. Consumimos conteúdo pra caramba. Quantas horas aí? Três horas aqui? Ah, pra mais, né? Pra mais aí. Seis e quinze agora. Vou bater aquela foto marota. Ó quem tá ali, velho. Próximo vídeo eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo ali, ó. Foca, velho. Meu Deus, acompanha. Tiozão, sei que ganhar. Eu tô gravando, Bobona. Eu tô gravando. O que que você tá gravando? Porque vocês tão planejando os dois aí, ó. Tudo que a gente faz é pro seu bem. Não, não é pro meu bem. É sim pro seu bem. Ai, o que que é isso aqui? Ai, não lembro, não. Não lembra? Não, não. Mordida num braço e não lembra? Não. Tem marca de dente. Tem marca de dente. Tá vendo, tiozão? É, eu tenho aqui, ó. Você morde e ele não lembra. Não foi eu. Não foi ele, não. Tá vendo? Não. Você ri, né? Que risada maldosa, cara. Agora que ela falou, ela sabe quem foi. Quem fez isso? Não foi ele, não. Não foi ele, não. Quem fez isso? Foi o B. Hã? Quem fez isso? Foi o B. Você? Com essa cara aí. Não sei. Mano do céu, você foi mordida e não sabe. Ninguém falou que foi uma mordida. Foi feita pela boca. Agora você foi mordida ou não, não sabe. Olha a situação, tiozão. Seu seu... Posso falar? Ela faz isso, é só pra te atazanar. Você não fez nada. É só pra te ver estressado. Não é, mano. Alguém te mordeu, velho. A tua cara mudou na hora que ela falou, velho. Você ficou... É, negão. Vai achando que eu tô moscando, não é essa frase? Tô estudando a plataforma também. Deixa eu conseguir. Acabou o vídeo aqui. Tô triste agora, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.